Sabe o Maurício de Souza? Sim, o criador da Turma da Mônica! Então hoje eu vou contar pra vocês a história do dia em que eu conheci o Maurício de Souza, quando tinha essa idade aqui. No ano de 2003, estava eu e minha mamãe passeando no shopping, quando entramos numa livraria porque justamente eu queria comprar a gibi da Turma da Mônica. Aí de repente a minha mãe falou, olha filha, é o Maurício de Souza. Eu fui correndo até ele e perguntei, oi, você pode me dar um autógrafo, por favor? Ele todo simpático disse, sim, qual o seu nome? Aí eu respondi, Samira! Aí ele disse, nossa, eu já fiz uma personagem chamada Samira também. E eu toda empolgada. Ele gostou tanto de mim que ele foi, pegou uma folha sulfite e me desenhou uma Mônica falando, oi Samira, um abraço, Maurício de Souza, 1 de fevereiro de 2003. E eu guardo com muito carinho até hoje. Ah, detalhe, por coincidência no ano seguinte eu encontro ele de novo. E ele lembrou de mim. E me deu outro autógrafo.